Noite de Natal, tem que ter aquela ceia maravilhosa com a sua família, não é isso? Pois olha, eu vou agora conversar com ela, que é premiadíssima, que ganha prêmios internacionais, a nossa chefe aqui do Piauí, que representa o Piauí lá fora, ela vai fazer pra você um peru passo a passo, pra você aprender em casa, pra você mesmo fazer e brincar com a família nesse dia do Natal, vai ser tudo de bom. Eu estou aqui com a minha querida Carme Chefe. E aí, Carme, tudo bom? Tudo bom, Mariana. Feliz Natal logo pra você e pra sua família. E eu sei que você está super ocupada, muita gente aqui, você trabalhando com muitas encomendas, mas você tirou um tempinho pra falar com o meu telespectador, quero agradecer a você. E você vai preparar o peru pra eles aprenderem em casa, que é bacana pra minha família, não é, Carme? Eles vão estar ali, a meninada, os filhos, pra dizer, bora fazer, não é bacana isso? Isso é muito bacana. E o bom é que esse peru, qualquer dona de casa pode estar fazendo. Como é o nome do prato? Peru, a moda da chefe. Primeiro a gente vai mostrar aqui os ingredientes, vamos deixar aqui, a gente vai mostrar primeiro os ingredientes. Primeiro é o vinho. Primeiro é o peru, né, que não pode faltar. Segundo, o vinho, o sal, alho, é um mix de tempero, porque você pode estar usando cravo da Índia, que combina com Natal, final de ano, Réveillon, canela em pó e pimenta do reino em pó. Ah, legal. Suco de limão, azeite, suco de duas laranjas. Tem que ter a laranja no peru? Tem que ter a laranja, porque esse toque do suco de laranja é que vai dar o dourado do peru. Aqui nós temos aqui algumas frutas, né, que é pra você fazer a decoração, né? E aqui nós temos aqui as batatinhas. As batatas torneadas ao forno, que pode estar acompanhando tanto o peru, o pernil, o peito de frango, fica ao critério da dona de casa. E aqui eu tô vendo uma farofa, que a gente tem que ter essa farofa, né? A farofa do peru é tudo. Bora botar a mão na massa? Agora. Então vamos começar. Vamos lá. Aqui tá o tempero, Mariana. Esse tempero a gente chama de vinha d'álio. Você pode estar temperando ele bem antes, pode colocar dentro de um saco, amarrar, pôr numa vasilha e pôr dentro da geladeira. De meia e meia hora você vai virando ele, ó. Você vê que na hora que você põe todo o tempero, ele já muda a cor. Já muda a cor. Imagina isso aqui com dois dias temperado antes. Fica bem concentrado a carne, fica bem mais saborosa e fica realmente com cara e sabor de peru do Natal. Aqui ele tá no ponto pra ir pro forno. Aqui ele tá no ponto pra ir pro forno. O forno já tá aquecido. Já tá quentinho, só esperando. Aí agora a gente vai rodar aquele nosso reloginho pra gente colocar no forno, que depois vai ter preparar a decoração do prato. A gente primeiro come com os olhos, né, cara? Primeiro come com os olhos pra depois degustar. Pra depois degustar. Vamos pro forno. Aqui a gente colocou o peru no forno, já passou 40 minutos e agora a gente vai tirar, não é isso, chefe? Isso. Já tá prontinho. Aí a gente vai tirar pra fazer agora aquela parte bacana que é pra decorar, né? Toda a parte de montagem, mostrar como é que você pode tá montando ele na sua ceia, todo decorado. Mariana, eu dedico esse peru pra todas as famílias biauiense e a todos os seus ouvintes que estão lhe vendo. Um Feliz Natal, que seja um ano farto, de muita saúde, de muita felicidade. Que a mesa esteja desse jeito na sua noite de Natal. Esteja farta. E que acima de tudo Jesus nasça no coração de todo mundo, né? Com certeza. Que é o mais bacana, né, Carmen? É isso. Carmen, obrigado por você ser parceira da gente. A gente sempre tá com você aqui. Você sempre, quando a gente precisa pra uma dica, assim, de culinária, você na mesma hora serve a gente. Feliz Natal pra você, pra toda a sua equipe maravilhosa, para os seus clientes também. E a gente em 2014 vamos estar sempre juntos também. E a Carmen, chefe, estará de braços abertos, esperando os clientes que já estão aqui na casa, que já são assíduos, e os demais que virão. Feliz Natal. Feliz Natal. Agora eu vou pra melhor parte. Eu vou fazer uma inveja pra você, mas você aprendeu como é que faz. E aí na sua casa você vai fazer para a sua ceia de Natal. Agora é a melhor parte, ó. Eu vou agora degustar esse peru delicioso. Vamos lá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto